Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês adoram e eu amo trazer aqui pro canal, que é sobre hidratação. E essa que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje deixa o cabelo super soltinho, macio, com brilho lindo e com aquele aspecto de cabelo bem cuidado. É uma hidratação milagrosa. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve, clicando nesse botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Aproveita também e ativa as notificações do canal, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. E já clica no gostei também pra não deixar lá pro finalzinho do vídeo e acabar esquecendo. E agora, vem comigo! Bom gente, como eu faço em todos os vídeos de hidratação, primeiro eu vou falar pra vocês sobre os ingredientes que nós vamos utilizar e depois eu ensino passo a passo. Então, vamos lá! Nós vamos utilizar o azeite e o leite. E quais são as vitaminas que esses produtinhos têm? Bom, o leite ele possui vitamina A e vitaminas do complexo B. E o azeite possui vitamina A também e vitamina E. E o que essas vitaminas fazem? Bom, a vitamina A vai ajudar muito no crescimento dos cabelos, além de ajudar a fortalecer e hidratar os fios. As vitaminas do complexo B também vão ajudar a fortalecer os fios e vão ajudar a diminuir a queda e a quebra dos nossos cabelos, gente. E a vitamina E, ela possui ação antioxidante, que vai ajudar a combater os radicais livres. E como eu faço e utilizo essa receitinha? Bom, gente, eu coloco em um recipiente duas colheres de sopa da minha máscara de hidratação favorita. Aí vocês podem utilizar a máscara de hidratação da preferência de vocês. Coloco também duas colheres de sopa de leite, uma colher de sopa de azeite de oliva, misturo tudo com uma espátula e aí eu aplico no meu cabelo. E vou massageando mecha por mecha, fazendo um carinho mesmo nos fios, como eu sempre falo pra vocês aqui nos vídeos. Aí eu deixo agir por 20 minutinhos e lavo meu cabelo normalmente com shampoo e condicionador. Como vocês viram, não tem erro, é super fácil. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço essa misturinha. Então, venham comigo! Bom, pessoal, então vamos começar. Vou colocar duas colheres de sopa de leite aqui dentro. Uma colher de sopa de azeite de oliva Uma colher de sopa da minha máscara de hidratação favorita E vou misturar tudo com uma espátula É super fácil de fazer essa receitinha. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, cliquem no gostei. Pra mim, um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!